Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre o Espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Olá amigos e irmãos, estamos nós conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e nós estamos aproveitando esse tempo em que não podemos ter tantas entrevistas diretas para vermos o capítulo 31 de O Livro dos Médiuns que fala sobre as dissertações espíritas. E nós vimos ao longo desses dias mensagens sobre o Espiritismo, mensagens sobre os médiuns e hoje nós vamos começar as mensagens sobre as reuniões espíritas. Que coisa interessante, meus amigos, a gente ir constatando o cuidado do codificador para que a gente se organizasse, para que o movimento espírita, para que a atividade dentro da casa espírita não ocorresse de qualquer forma, para que as coisas pudessem tomar um ritmo de organização didática, porque é um dos grandes focos, a consolação e o esclarecimento. E é claro que esses focos, esses itens, eles se subdividem. A consolação através da atividade mediúnica, através do serviço assistencial, através das diferentes frentes de evangelização, as diferentes frentes de trabalho, mas que está ligado ao esclarecimento e que a gente não pode esquecer que é a atividade espírita. Então, sobre as reuniões espíritas, Kardec começa com uma nota, em que ele fala assim, Entre as comunicações que se seguem, algumas foram dadas na sociedade parisiense de estudos espíritas, ou em sua intenção. Outras, que nos foram transmitidas por diversos médiuns, contêm conselhos gerais sobre as reuniões, suas formações e os obstáculos que podem encontrar. Então é Kardec sempre nos situando. E aí, nós temos na mensagem 16, é uma mensagem de Santo Agostinho. Nós vamos ler a mensagem. E ele coloca assim, Por que não começar as vossas reuniões por uma invocação geral? Uma espécie de prece que dispusesse ao recolhimento. Porquanto, ficais sabendo que sem o recolhimento apenas obtereis comunicações levianas. Os bons espíritos só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. Eis o que não se compreende ainda o bastante. Portanto, cabe a vós dar o exemplo. A vós, que se o quiserdes, podereis vos tornar uma das colunas do novo edifício. Observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos. Mas sobre a condição de que vós, do vosso lado, nos secundês e vos mostreis a altura da missão que foste chamada a desempenhar. Formai, portanto, um feixe e sereis fortes e os maus espíritos não prevalecerão contra vós. Deus ama os simples de espírito, o que não quer dizer os tolos, porém aqueles que renunciam a si mesmos e que sem orgulho vêm até ele. Podeis vos tornar um foco de luz para a humanidade. Saber, portanto, distinguir o bom grão da erva daninha. Semear é apenas o bom grão e tende o cuidado de não espalhar o joio, pois ele impedirá que o bom grão cresça e serei responsáveis por todo o mal que houver sido feito. Assim, também, serei responsáveis pelas más doutrinas que puder despropagar. Lembrai-vos de que um dia o mundo poderá ter sobre vós os olhos. Fazei, portanto, que nada embace o brilho das boas coisas que saírem do vosso seio. É por isso que vos recomendamos pedidos a Deus para vos assistir. Então, esta, gente, é a mensagem trazida por Santo Agostinho, que é um dos Espíritos que faz parte da falange do Espírito Verdade e que trouxe a codificação para nós... A codificação, não. O entendimento espírita. A codificação, é claro que foi Kardec que organizou, não é? E aí, ele vai falando de alguma coisa que, às vezes, fica uma interrogação, que é a questão da prece para o recolhimento. Nós já ouvimos pessoas falarem que a prece é uma questão mística. E, dentro disso, nós observamos até, com todo respeito, algumas instituições que usam outras formas para o início da reunião. Então, temos a música louvável mesmo. Temos algumas pessoas que usam visualizações, também louváveis. Só que, quando a gente fala em prece, a doutrina espírita está lá nos esclarecendo quando nós estudamos a lei de adoração, que, na verdade, é a primeira lei das leis morais. É logo o capítulo bem definido, bem definido mesmo. Na verdade, a primeira lei divina natural, mas a primeira lei moral a ser trabalhada, assim, a lei de adoração. E aí, tem questões interessantes para a nossa meditação. A primeira, 649. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, aproximamos dele a nossa alma. E aí, a gente corre um pouquinho mais quando se fala da prece. Na 658, ele primeiro fala, a prece é agradável a Deus? E aí, os Espíritos respondem, a prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para ele. A prece feita de coração é preferível àquela que podes ler, por mais bela que seja, se há leis mais com os lábios do que com o pensamento. A prece é agradável a Deus, quando dita com fé, fervor e sinceridade. Mas não creias que ele seja tocado pela do homem vão, orgulhoso e egoísta. A menos que represente de sua parte um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Então, aqui, a gente já começa a ter uma excelente orientação. Essa prece espontânea, que às vezes a gente pode ter uma prece linda, pode até ter, porque o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, quando Kardec faz a coletânea das preces espíritas, tem, quando fala em reuniões espíritas, é o item 4, 5, tem um prefácio muito bom, no item 6, tem a prece para o início da reunião, e no item 7, tem a prece para o fim da reunião. Vamos lá. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, dos itens 4 até 7. O item 4 é o dito bíblico, em qualquer lugar que se encontre, duas ou três pessoas reunidas em meu nome, olha, e estou no meio delas. Palavras de Jesus, anotação de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Temos o prefácio, que é a solene e importante consideração de Kardec sobre esse dito bíblico. E temos a prece, que é o item 6, para o início, e o item 7, para o fim da reunião. Então, isso já faz parte da codificação, mas a gente, às vezes, a gente defende, vamos dizer assim, né? A gente abre a bandeira de defender a codificação por um lado, mas de outro lado, a gente começa a criar umas coisas. E aí, na 659, Kardec pergunta assim, qual o caráter geral da prece? Olha só, gente, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é aproximar-se dele, é colocar-se em comunicação com ele. Através da prece, podemos propor-nos a três coisas, louvar, pedir, agradecer. Então, quando a codificação traz isso, parece que não resta dúvida. A música, a ambientação pela música, maravilhosa, porque a música une mesmo, a música tem esse poder de acalmar, de unir, de levar a pensar. As visualizações também são excelentes, mas há um momento, que é o momento solene da prece, de elevação, dessa comunhão do pensamento. E aí, a gente observa que, muitas vezes, a prece decorada, quando ela é dita só com os lábios, ela não vai nos ajudar tanto, porque se torna algo mecânico. A gente tem até em essa de Queiroz, é muito interessante, no Crime de Padre Amaro e outras obras dele, que ele é um grande crítico dessa questão ritualística que as igrejas, às vezes, trazem. Ele fala assim, a criatura está rezando, então, Pai Nosso que está no céu, aí lá vem fulano de novo, com a mesma roupa que veio a semana passada, santificado, santificado, e aí a pessoa vai na oração, mas ela está, na verdade, observando todo o movimento social ali em torno. Então, não há concentração. E quando a gente fala concentração, é atenção, é unir-se em torno de um ideal. E essa prece, na casa espírita, quando ela é, vamos dizer assim, espontânea, ela tem esse poder, espontânea e curta, né? Espontânea e realmente curta. Ela tem esse poder de unir o quê? Em torno. Vai começar a reunião? Vamos pedir ajuda para os trabalhos que estarão desenrolados, para os companheiros que farão o estudo. Não pedir essa ajuda. Aí, no momento do passe, vamos pedir ajuda para os médios, vamos nos colocar em posição receptiva. Aí, é o final. da reunião, vamos pedir ajuda, né? Agradecer a Deus pelos momentos que ali estivemos. Então, há objetivos definidos. É isso que a gente precisa trabalhar, não é? E aí, ele fala, por quê? Bom Espírito só vai onde os chamam com sinceridade. Então, é assim, né? Eles só entram se forem convidados. Bom Espírito, a gente já falou muitas vezes, não é invasivo. Não é invasivo. E ele coloca, formai, portanto, um feixe, e sereis fortes, e os maus espíritos não prevalecerão contra vós. Porque o que é uma reunião espírita? É uma reunião de encarnados e desencarnados. E a gente sabe quem é que nos acompanha para a reunião? Será que serão sempre os bons espíritos? Ou serão espíritos também que estão interessados em que a gente não participe daquela reunião? Nos induzindo ao sono, a outros pensamentos, a situações de ansiedade. Quando será que essa reunião vai acabar? Eu estou querendo ir para, e cada um, com os seus propósitos. E aí, alguém pode estar pensando assim, ah, mas será que a cúpula da casa, a cúpula espiritual da casa, vai deixar que esses espíritos entrem? Se a gente quiser, deixa. Se a gente quiser, deixa. É isso. Então, é esse cuidado que ele fala do feixe. E a prece, ela tem esse poder de reunião, de união, de pensamento, de forças, de ideais, pelo menos de uma grande maioria. Bem, amigos, estamos aqui pelas ondas amadas da Rádio Rio de Janeiro, conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, conversando sobre as dissertações espíritas. Está no capítulo 31 de O Livro dos Médiuns. Estamos no item 16, começando a coletânea de mensagens sobre as reuniões espíritas. Então, ele fala da simplicidade de espírito. Isso é interessante, porque às vezes a gente vê uma preocupação muito grande da prece ser feita pelo mais culto, por aquele que tem o vocabulário mais rico. E, na verdade, a prece vai ser ouvida pela sinceridade das intenções. Aquele companheiro que muitas vezes não tem o domínio da língua portuguesa, mas ele tem o domínio, ele está integrado no que vai acontecer naquele momento da reunião. Aquele companheiro que está respeitosamente ali vibrando para que os bons espíritos possam encontrar acolhido espaço para que os trabalhos espirituais que ocorrem em uma reunião pública possam realmente ocorrer. Ele pode fazer a prece com três palavras. Senhor, abençoa o nosso propósito no dia de hoje. Esteja conosco. Esta prece, esta unção, com certeza terá um grande poder magnético. Será uma grande evocação, porque parte de um coração limpo, sem orgulho, puro. E aí ele vem dizendo mais, Santo Agostinho, quanto ao tipo de semente. semear o bom grão e tende o cuidado de não espalhar o joio, pois ele impedirá que o bom grão cresça. Sabe por quê? Porque às vezes a gente começa a usar o espaço da casa ou da tribuna espírita para trazer assuntos, questões que não têm a ver com o espiritismo. E o que é que não tem a ver com o espiritismo? Tudo aquilo que não interessa, de forma direta, ao progresso moral do grupo e até da humanidade. É muito grande mesmo. E aí ele tem uma advertência seríssima. Que a gente vai ser responsável pelas más doutrinas que nós pudermos propagar. doutrina de divisão, doutrina de críticas maledicentes, doutrina... Por isso que a gente não discute política partidária, nada disso, gente. Não é espaço. Ah, mas eu sou cidadão. Sou cidadão, sim. E posso exercer e assumir as minhas posições partidárias fora da tribuna espírita. E o cuidado até de eu não usar o meu poder de influência dentro da casa espírita, né? Às vezes através da palavra ou através de alguma liderança que eu possa exercer para induzir as criaturas a serem meus seguidores na política partidária. Isso é muito sério. E é Santo Agostinho falando aqui, ó. Lembrai-vos de que um dia o mundo poderá ter sobre vós os olhos. Fazei, portanto, que nada embace o brilho das boas coisas que saírem do vosso seio. É por isso que vos recomendamos pedir-lhes adeus para vos assistir. É esse o grande cuidado, né? É ele preocupado com o futuro da doutrina. Porque, observa só. Eu fecho o meu pensamento e a minha posição numa determinada questão transitória. É transitória, é transitória, vai mudar. E aí, se mais tarde, aquela posição errada, as pessoas não vão dizer assim, ah, foi a deusa que falou ou não. Vão colocar assim, o espiritismo abraçou tal ideia e olha agora o que está dando. Então, a gente vai depor quanto à pureza, moralidade e autoridade que a nossa doutrina possui. E isso é muito sério, gente. É muito sério. É um empenho nosso. E aí, Kardec aproveita e fala assim. Santo Agostinho, chamado a ditar uma fórmula de invocação geral, respondeu. Sabeis que não há fórmula absoluta. Deus é grande demais para dar mais importância às palavras do que ao pensamento. Ora, não creais que baste pronunciar algumas palavras para afastar os maiores espíritos. Guardai-vos, sobretudo, de fazer uso de uma dessas fórmulas banais, que se recitam por desencargo de consciência. Sua eficácia está na sinceridade do sentimento que a dita. Ela está principalmente na unanimidade da intenção. Porquanto, aqueles que a ela não se associam do coração, não poderiam dela beneficiar-se, nem fazer com que outros sejam beneficiados. Então, Santo Agostinho, tem o cuidado de não criar uma fórmula, alguma coisa absoluta, não é? Mas fala assim, para o nosso codificador, para o nosso Kardec. Você redige? Eu posso ajudar, posso corrigir. Olha o bom espírito, deixando que a gente exerça o livre-arbítrio. Porque isso é a nossa aprendizagem, gente. Esse é o nosso grande papel, enquanto espíritos e espíritas encarnados. Exercitarmos o livre-arbítrio dentro do padrão das leis morais. E aí, Kardec coloca como nota. A fórmula de invocação geral que se segue foi redigida com o concurso do Espírito. Aí, no caso Santo Agostinho, que a completou em vários pontos. E aí, Kardec coloca uma prece, uma sintética prece. Nós pedimos, Deus Todo-Poderoso, que nos envieis bons espíritos para nos assistir e para afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Dá-nos a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Afastar, também, os espíritos malévolos que poderiam lançar entre nós a desunião, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme. Se alguns tentarem introduzir-se aqui em nome de Deus, nós os adjuramos a se retirar. Bons espíritos, que presidís os nossos trabalhos, dignai-vos a vir nos instruir e tornar-nos dóceis aos vossos conselhos. Fazei com que todo sentimento pessoal em nós se apague, diante da ideia do bem geral. Pedimos particularmente a, e aí ele coloca o pontinho, para quê? Para que cada casa, ou cada reunião, invoque o protetor particular. Então, pedimos particularmente a, nosso protetor particular, que queira nos dar hoje o seu concurso. Então, a gente está vendo aqui, gente, a prece aprendizado. Ele vai falando, primeiro, se ligando a Deus, né, para pedir que envie os bons espíritos. E para afastar aqueles que poderiam nos induzir ao erro. Porque, muitas vezes, gente, alguém pode estar pensando assim, ah, mas não pode entrar o espírito necessitado, o espírito obsessor? Pode entrar sim, mas ele vai entrar para aprender e para ser assistido. Não para tomar o papel de guia. Porque, muitas vezes, esse companheiro, ele é instruído. Ele tem um vocabulário rico e ele pode lançar essa confusão. Como também ele pede o afastamento daqueles que vão lançar o que é desunião, suscitando a inveja, o orgulho e o ciúme, né? Porque tem espírito, esse é o malévolo, que é aquele que é necessitado, mas não tem consciência da necessidade. E, pelo orgulho, eles querem dominar a situação. E acaba, até, muitas vezes, se conjugando a alguns de nós, né? E aí a gente começa até as esquisitices. Que é o ciúme, o orgulho, a inveja, os partidarismos, os grupinhos, tudo isso que, na verdade, como ele fala aqui, Sandaustinho fala, né? Lembrai-vos de que um dia o mundo poderá ter sobre vós os olhos. Fazei, portanto, que nada embace o brilho das boas coisas que saírem do vosso seio. É por isso que, enfim, recomendamos pedir a Deus para nos assistir. E ele fala também, né? Que os bons espíritos que presidem possam se dignar a vir, instruir, e que a gente seja dócil aos conselhos. E ele fala da particularidade que é a invocação, a invocação do protetor particular. Que ele possa vir, né? Mas que a gente possa afastar todo o sentimento pessoal visando ao bem geral. Então, é isso que a reunião espírita avisa. É o bem geral. Que a gente consiga, né? Se preparar e apagar o pessoal pensando sempre no coletivo. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.